Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter para a gente seguir repercutindo o empate de ontem à noite lá em Medellín, na Colômbia. O Inter se escapou de entrar em uma crise ainda maior, caso perdesse para o Independiente Medellín o que estava acontecendo. E o técnico Mano Menezes frisou o clima tenso que está tendo em relação à imprensa do Rio Grande do Sul, se incomodou em praticamente todos os questionamentos que recebeu. A gente repercute o que o técnico Colorado falou lá em Medellín, na Colômbia Luca Estrela da Noite também falou e Kehler assumiu a responsabilidade, eu te conto, os bastidores do vestiário do Internacional após o empate e a estreia na Libertadores. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição, são muito importantes, então já peço, quer saber de tudo o que aconteceu nos bastidores, no vestiário ontem, após o empate, melhor dizendo, do Internacional na estreia na Libertadores? Então manda o link desse vídeo para a família, para amigos, grupos de colorados, mas deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações. E claro que esse vídeo e todos os outros sempre com o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Lá em KTO tu aproveita o Código Dias, ganha 20% de freebet para dar uma brincada e claro, se diverte muito em campeonatos europeus, tem NBA, Premier League rolando também na reta final, Champions League para chegar já nas quartas, Libertadores começando muitos jogos essa semana e tu dá uma brincada lá em KTO.com, tá certo? Bom pessoal, ontem após o empate do Internacional lá em Medellín, o Inter saiu perdendo o gol do Inter aos 40 minutos, quase no apagado das luzes do Alan Patrick, mas o Inter escapou do pior que seria uma crise. Depois da eliminação contra o Caxias nas semifinais do Galchão, no Beira Rio, tudo que aconteceu no pós-jogo e aí tem toda essa semana tensa para trabalhar, de muitos anúncios, reforços chegando, enfim, aí estreando a Libertadores com derrota, o Inter acabou se escapando do pior. E o ambiente pós-empate foi de um Inter que gostou do resultado e da atuação, porém, o ambiente em relação ao torcedor é de incômodo porque o torcedor queria ver o Inter ganhando e tinha possibilidade para isso, principalmente depois do primeiro tempo que o Inter fez. E isso ficou registrado nas perguntas dos colegas que estavam lá, o Diogo Rossi pela Rádio Bandeirantes, o Cristiano Silva pela Rádio Guaíba, o Eduardo Gabardo pela Rádio Gaúcha e outros colegas que lá estavam, o Lucas Collar do Voz do Gigante, o Jero Vink do Canal do Baldaço, são os que eu me recordo aqui de cabeça e o Mano claramente incomodado, eu tenho aqui, anotei tudo que o Mano falou também ontem, logo após a coletiva, e o Mano de largada se incomodou na primeira pergunta que foi do Eduardo Gabardo, quando ele foi questionado se o Mano, por que que a opção era o Wanderson ficando na equipe titular, a manutenção da equipe titular com o Pedro Henrique no banco e o Inter que não conseguia aproveitar as oportunidades, principalmente na primeira etapa. O Mano disse que a imprensa está repetitiva nas perguntas e que foi uma boa estreia e um jogo difícil, ele até disse, nem os mal-humorados e com outras preferências podem falar que não começamos bem o jogo. Depois o Cristiano Silva foi o segundo a perguntar e ele também se incomodou, ele disse que o Cristiano Silva estava sendo incoerente ao perguntar da intensidade, de que o Inter não seria tão intenso em 2023 como era em 2022, sendo que o Inter teria jogado em cima do Independiente Medellín no primeiro tempo, ele já se incomodou nas duas primeiras perguntas de largada, e ele fez questão de frisar, 2022 acabou, e ele usou inclusive o River como exemplo, o River tomou 3 ontem lá na altitude contra o The Strongest em La Paz, tomou 3x0 e fez 1 no finalzinho, ficou 3x1, e aí ele perguntou, tá, você viu o que aconteceu com o River hoje? Tomou 3 do The Strongest. Aí o Cristiano Silva respondeu, é, altitude né mano? E aí ele falou, ah, se fosse o Inter vocês não falariam que é altitude. O Inter não vai aceitar conversinha mole que quer agitar o ambiente. É uma situação forte que o Mano tá fazendo como se tivesse uma predileção nas perguntas dos repórteres pra tentar criar um ambiente, enfim, ruim pro Inter e pro Mano. E aí logo depois vem a pergunta do meu colega Diogo Rossi, que ele pergunta, mano, se as perguntas são repetidas, não é porque o problema está sendo também repetitivo e tá se repetindo esse problema? E ele disse que se os problemas são repetidos, a parcela de culpa é sempre do treinador. Foi a única resposta que ele deu em relação a esse tema curto e grosso, foi como o Mano quis responder. E ele mais uma vez frisou, não dá pra ficar analisando 2022, Libertadores é outra competição, em relação ao gauchão que o Inter fez nesse início de semestre. Não é hora de fazer mudança e terra arrasada, tenho que passar tranquilidade pros meus jogadores. Então além do Inter estar contente com o resultado, com o empate, o Mano tá bem incomodado com alguns questionamentos que tem sido feitos sobre 2022, ele disse que tem que esquecer 2022, disse que não dá pra ficar tentando fazer pergunta pra se criar um ambiente que não há e que isso não vai entrar lá no Beira Rio. Na zona mista, quem falou foi Luca, e eu quero frisar aqui o que o Luca falou e o que o Kehler falou. O Luca que foi o grande destaque, entrou no lugar do Luiz Adriano que tinha perdido dois gols em condições de marcar, um ele tava impedido, é verdade, e o Luca entra e faz toda a jogada e a roubada de bola lá na bandeirinha de escanteio pro gol do Internacional. Ele falou que tem que lutar até o final dos jogos e foi isso que ele pensou na hora de ir pra cima do jogador lá na bandeirinha de escanteio e conseguir roubar a bola. Ele disse que a relação com o Mano é muito boa, apesar de poucas oportunidades e é uma avaliação minha. E ele falou, ele me deu uma oportunidade hoje e eu soube aproveitar. A gente tem que acreditar, porque isso é Inter. Fiz o que tive que fazer, que era brigar o jogo todo. Um pedido do Mano pra ele. E inclusive o Mano, ele disse que o Mano falou pra ele, a única coisa que o Mano falou é, vai lá e aproveita tua chance. Quem falou também foi o Kehler, tá? O Kehler que foi personagem do gol do Independiente Medellín, ele falha no gol, acaba numa pataquada ali, dá um soco errado na bola, acaba se fechando com o Gabriel Mercado. E ele até falou, ali foi uma infelicidade. Realmente foi uma falha de falar mais. A gente acabou batendo cabeça. Mas a culpa maior é minha, com certeza. Ele disse que foi um erro dos dois ali dele, do mercado de falta de comunicação, mas que foi um erro principalmente dele. Ele fala que ele tá de frente pro lance, ele poderia... E aí ele achou que ele precisaria sair, mas no fim das contas era uma bola pro mercado. Ele exaltou o ponto fora de casa, ele falou que é sempre bom porque tem a chance de jogar depois em casa contra o mesmo adversário. E aí sobre o Inter, diferente de 23 pra 22, todo esse debate, o Inter vai voltar a ser o que era em 2022, Kehler? Ele falou, se o Inter... Aí ele foi questionado, o Inter tá jogando tudo que pode? Eu acho... E aí ele responde, eu acho que não. A gente pode sempre melhorar. Vocês usam muito 2022, né? E a gente sabe que pode melhorar. Cada jogador pode melhorar sim. E aí o Diogo Rossi faz uma ótima pergunta pra ele na Zona Mista, que é... A gente fala muito de 22. O que que tu prefere, Kehler? O Inter quer em 2022 ou o Inter desse início de 23? E ele disse que preferia o Inter de 2022. Bom, pessoal, um resumo do que foi dito entre coletiva, Zona Mista e um pouco do ambiente após esse empate do Inter na estreia na Libertadores. Ponto ruim, tá? Busto, saiu carregado. A assessoria do Inter informou que é posterior da coxa direita. Preocupa pro jogo contra o CSA. O Inter só volta a campo na próxima terça, 8 horas da noite aqui no Beira Rio, contra o CSA. Estreia a Colorado na Copa do Brasil na terceira fase. O mercado saiu sentindo, mas não preocupa. O Johnny também não. Mas o Bustos é preocupação. Vamos ver se o René volta. O Inter que volta hoje já pra Porto Alegre e se reapresenta amanhã no CT Parque Gigante, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto pra falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.